Fala rapaziada, estou de volta com mais um vídeo no canal Um giro rápido, trazer algumas notícias do Vitória, no mercado da bola no Vitória Já vai deixando o like, se inscreva, comente e ative também as notificações que é muito importante, certo? A primeira notícia, a notícia está lá no ECB Goals e no site também Futebol Baiano O atacante Xande, de 22 anos, está de saída do 13 e deve assinar com Vitória Em 2024 o jogador fez 16 jogos e marcou 2 gols Então o atacante Xande está chegando aí para jogar no Vitória temporada 2024 A foto dele aqui, vou deixar na tela aí a foto dele também, certo? A Arena Correio também postou a notícia, certo? Outra informação, o Dudu, o Eduardo Meira, queria dar toca O Vitória emprestou o volante de 23 anos para disputar a Série C pelo CSA Então o Dudu estava na Portuguesa, onde disputou 9 jogos esse ano E chegou até as quartas de final do Paulistão Quem chegou também junto com ele lá na Portuguesa foi o Giovanni Augusto Que passou pelo Vitória e conseguiu acesso E também o volante zagueiro Marco Antônio, certo? O Dudu, seu contrato com Vitória vai até o fim de 2025 Está lá no ECV Gols a notícia também, correto? Ó, lembra do JP, o volante João Pedro? Ele estava emprestado pelo Vitória ao CRB Está emprestado ainda, né? Ele foi campeão alagoano das 11 partidas disputadas na competição Esteve presente em 8 e 3 como titular JP tem 24 anos e contrato com o Leão até o fim de 2024 Ele chegou em 2021 E em 2022 foi adquirido em definitivo pelo Vitória 60% dos direitos do jogador Boa sorte aí aos jogadores Que pertencem ao Vitória Na sequência da temporada Mais tarde tem bancada aqui no canal Ative as notificações Que é muito importante, certo? Um abraço, até a próxima Se quiser se tornar membro também Fica à vontade E vamos, Leão! E vamos, Leão!